Bom, dando início ao terceiro encontro de comunicação social da Faculdade de Pitágoras, Unidade Metropolitana, convidamos a professora Lúcia Santaella a proferir a sua tão esperada palestra com o tema Cultura e Comunicação em Mídias Digitais. Boa noite. Agora vocês ouviram minha voz. Eu quero agradecer o convite. Eu raramente recuso convites deste tipo, porque é maravilhoso ver essa juventude, exuberante, curiosa, cheia de vida, que deve dar inveja para os países europeus cansados. Eu moro uma parte do ano na Alemanha e se os professores alemães pudessem ver um público como este, eles morreriam de inveja. Então, eu não recuso convites, porque isso me alimenta muito. O Humberto Eco deu uma entrevista há pouco tempo e ela foi publicada na Folha, e ele diz assim, nós devoramos, não é os intelectuais mais da idade dele, da minha, então ele diz assim, nós devoramos a carne dos jovens e eles devoram a nossa experiência. Então, quero também agradecer o carinho e a afetividade com que estou sendo recebida aqui, é uma alegria. Como vocês já estão vendo, eu não vou ler e nem vou apresentar meu trabalho em PowerPoint. Eu vim aqui conversar com vocês e tentar transmitir um pouco para vocês a maneira como eu tenho, quer dizer, que caminhos eu tenho tomado para compreender a complexidade da cultura contemporânea. E é uma complexidade que se deve grandemente à expansão evidente da comunicação, das tecnologias da comunicação, quer dizer, que hoje é uma área que está interferindo em qualquer outra área do conhecimento humano. Então, nós que trabalhamos na área de comunicação, hoje estamos no vórtice, não é? Dessa transformação, que é a transformação que agora a gente chama, não é? De cultura digital, de revolução digital. Vocês já nasceram, jovens, já nasceram nessa cultura, ou eram muito jovens ainda, crianças, quando essa cultura explodiu, que é cultura digital. Então, para vocês é natural. Então, seria a mesma coisa, quer dizer, vocês imaginarem o que seria um mundo sem internet, sem computador, seria a mesma coisa que eu imaginar o mundo sem cinema e sem televisão, que foi a cultura que eu vivi na minha juventude. Vocês devem saber, aquele livrinho meu, Cultura das Mídias, eu escrevi aquele livro no fim dos anos 80. A primeira edição dele foi em 92, então já lá eu estava extremamente curiosa e inquieta em relação às transformações que já estavam se anunciando. E agora o mais recente, que é linguagens líquidas na era da mobilidade, que é o que eu estou agora trabalhando. Eu estou trabalhando com os dispositivos móveis, os celulares. E o artigo que eu estou escrevendo essa semana é sobre a imagem na ponta dos dedos. O iPhone, não é? Como que a gente manipula o iPhone com a ponta dos dedos. E eu tinha feito uma pesquisa antes, que aparece lá no meu livro Navegar no Ciberespaço, sobre o tato, porque me despertava muita curiosidade, muita, até espanto, a facilidade, não é só a habilidade impressionante que os jovens têm para lidar com essas novas mídias, especialmente a capacidade dos jovens para jogar o videogame. Quando eu testemunhei alguns jovens jogando videogame, eu fiquei muito espantada com a sincronização da mente, com a percepção e a resposta imediata, não é? Que é dada através da manipulação de teclado e da digitalização, etc. E foi aí que eu estudei os sentidos, especialmente o tato, e cheguei à conclusão, a partir desse estudo, que há uma grande inteligência concentrada na ponta dos nossos dedos. Então, também tenho estudado esse processo de simbiose entre o ser humano e isso que a gente continua chamando de máquina, mas na realidade não são mais máquinas, são dispositivos muito, são dispositivos cada vez mais delicados. Então, vocês já viram a terceira geração de celular agora? Ele faz tudo, vai ser um aparelhinho multiuso que a gente leva junto do corpo, cada vez menor, e as pesquisas agora de nano, biotecnologia, então aquilo que a gente chamava de máquina na revolução mecânica do século passado, está se transformando cada vez mais em algo que vai interagir conosco sem que a gente perceba que existe lá algo artificial. Conversar com vocês um pouquinho a respeito da palavra mídias, como vocês, essa palavra, ela passou a ser usada com tanta frequência, mas ela não existiu desde sempre, principalmente na cultura brasileira. Então, eu utilizo alguns caminhos que me parecem esclarecedores, e são eles que eu vim aqui transmitir para vocês. No fim dos anos 80, ninguém usava a palavra mídias. Só na publicidade é que se falava em mídia. Você já mandou aquele trabalho para a mídia? Assim que eles falavam. E a primeira vez que eu ouvi essa palavra, ela me chamou atenção. Então, o que existia na realidade até os anos 80, era só a comunicação e a cultura de massa. Isto é, rádio, televisão, e a gente já, não é, até o jornal já, não é, a gente pode considerar como meio de massa. Mas naquela época, final dos anos 80, eu fui como professora convidada para a Universidade Livre de Berlim, porque eu fui lá para pesquisar uma coisa que na época eu não sabia o que era. E queria entender que era aquilo que era chamado de cultura alternativa. e era uma expressão típica usada na Europa. Porque aqui a gente falava em cultura popular, cultura erudita, cultura de massas, mas cultura alternativa ninguém usava no Brasil. E naquele período lá, em Berlim, que aliás, se vocês viram lá na introdução do meu livro Cultura das Mídias, eu digo que Berlim era uma cidade naquela época pós-moderna, a van la lettre era uma cidade muito estranha, dividida por aquele muro, e naquele período era uma cidade com todas as características da volatilidade, da ausência de raízes. As pessoas viviam lá sob o signo do provisório, porque ninguém queria morar em Berlim, nem queria comprar casa em Berlim, porque uma cidade dividida no meio, e por outro lado, uma cidade no meio da Alemanha Oriental. Bem, mas a vivência foi extremamente importante para mim, porque eu comecei a perceber, é quando a gente sai do país, a gente adquire uma sensibilidade e uma atenção para coisas que, como a gente vive uma rotina, não percebe. Então, eu só estou contando isso para vocês, porque foi lá que eu comecei a perceber algumas coisas que levaram, que me levaram... foi aquilo que me impulsionou a me preocupar com as transformações da cultura, e eu venho seguindo, não é? Passo a passo, cada uma dessas transformações. Mas o que eu percebi? Que alguma coisa estava acontecendo de diferente, que estava colocando em crise a hegemonia, a dominância quase exclusiva da cultura de massa. Não era uma coisa muito clara, eram pressentimentos, assim, bom, parece que essa cultura de massas que os intelectuais passaram tanto tempo criticando, está passando por transformações. Então, quando eu voltei de lá, eu comecei a escrever esse livro, Cultura das Mídias. O nome do livro foi muito ousado, porque, na época, ninguém falava em mídias, muito menos no plural. Tive sorte, porque a palavra mídias, a palavra mídias, daí para frente, começou a se fixar, não é? Ela foi se sedimentando cada vez mais na cultura. O que é que eu estava percebendo, e que não está muito claro no meu livro, Cultura das Mídias? Porque eu mesma não tinha muita clareza. Eu sabia que algo estava sucedendo, mas assumi esse risco de dar o nome de Cultura das Mídias. Eu só fui compreender quando eu publiquei o livro, Culturas e Artes do Pós-Humano. Lá eu me expliquei melhor. E também já estava começando a me explicar melhor quando foi feita a edição expandida, a edição expandida do livro Cultura das Mídias, que foi publicado em 96. Aí o computador e a cultura digital já estavam começando a explodir. Então eu comecei a entender aquilo que eu queria dizer no fim dos anos 80, mas eu não tinha ainda elementos para dizer. O que é que eu estava querendo dizer? Quem aqui viu aquele filme do Wim Wenders, do Wim Wenders, Paris, Texas? Porque esse filme é um retrato do que estava acontecendo no mundo da comunicação dos anos 80, assim como Matrix, é um retrato daquilo que está acontecendo no mundo da comunicação agora. E eles conseguem captar esses dois filmes, conseguem captar esses dois momentos fundamentais. Fim dos anos 70, 80, começaram a aparecer uns gadgets, uns pequenos dispositivos que, assim, sem chamar muita atenção e sem muito alarde, começaram a minar a cultura de massa. O primeiro deles foi o controle remoto. Dá para vocês imaginarem o que é uma televisão sem controle remoto? Não é? Bom, só a irritação que a gente fica quando acaba a bateria do controle remoto já dá uma ideia para vocês do que seria o mundo sem o controle remoto. Quando o controle remoto apareceu, o que aconteceu? Ele começa a dar liberdade, não é? Para você mudar de canal sem que você tenha que levantar do sofá, ir lá, escolher o canal, virar, quer dizer, então numa velocidade incrível, você tem aquele aparelhinho na mão e você começa... Olha como mina a cultura de massa. Por quê? Porque a televisão, ela vive do anúncio. Que, para vocês, é tudo natural o que eu estou falando. Então, não é? Mas só estou tentando fazer vocês compreenderem o que seria, o que era o mundo antes dessas transformações. Então, nas famílias um pouco mais abastadas, o que acontece? Cada filho, o marido, a mulher tem uma televisão. Possibilidade, não é? De escolha. Esta é a palavra-chave. Guedes são pequenos dispositivos que vão nos dar a possibilidade da escolha. Porque vocês já devem, não é? Fazem o curso de comunicação, sabem o que caracteriza a cultura de massa. Aquilo, aquela mensagem é produzida por poucos e é difundida para uma massa que não tem poder de interferência, de escolha, de determinação sobre aquilo que é produzido, a não ser indiretamente pelo Ibope. Claro que o Ibope tem poder. Mas aquilo é uma massa, não é? É uma massa indiferenciada. Quando eu tenho um controle remoto na mão, eu começo a determinar e a escolher aquilo que eu quero. Prestem bem atenção nisso, porque isso vai se acentuando cada vez mais até o dia de hoje. Imaginem hoje. Quando vocês entram na internet, o que vocês fazem? Vocês escolhem o caminho que você quer, você vai para o portal que você quer, você vai para o site que quer, então você vai escolhendo. Ora, isso começou com aqueles pequenos aparelhos, máquina de xerox. O que eu faço com uma máquina de xerox? Eu vou lá e tiro dez páginas de um livro, monto a minha pasta, tiro mais dez páginas do outro, mais vinte do outro, e monto o meu arquivo, o meu arquivo pessoal daquilo que me interessa. Ou então o professor mandou ler lá o livro, não é? Leiam lá o capítulo tal. Bom, até meus alunos fazem isso na minha cara. Eu mando ler um capítulo de um livro meu, eles vão lá e tiram xerox, não é? E aparecem com xerox na minha frente. Bom, o que fazer? É a mesma coisa se você tirar o controle remoto da pessoa. Você vai na videolocadora, escolhe o que você quer, vejam só como a vida vai ficando, não é? Estimulante, não é? Antes ela não. Vai ficando estimulante, você vai escolhendo. As pessoas falam mal, mas é maravilhoso você poder escolher o que você quer, não é? Buscar o que você quer. O que é horroroso é que haja pessoas que não têm acesso a isso. Isso é horroroso, não é? O destino humano é o destino da linguagem. O ser humano é um ser de linguagem. Então, o que a gente está assistindo é um crescimento das linguagens no mundo e que vão e uma hibridização das linguagens. Elas estão se misturando cada vez mais. O que vem, de uma certa forma, comprovar que a tendência do nosso cérebro é de crescer cada vez mais e de se tornar cada vez mais híbrido. Eu assisti uma palestra no México de um especialista em televisão digital e eles fizeram uma pesquisa com jovens que são capazes de ver quatro programas de televisão ao mesmo tempo. A tela dividida em quatro. E eles seguem com perfeição aqueles quatro. Isso significa mente distribuída, múltiplas habilidades operando ao mesmo tempo. Percebem? O ser humano é um ser em evolução. E há autores que dizem, autores que dizem que essa revolução tecnológica a que nós estamos assistindo principalmente que são tecnologias de linguagem. É isso que a gente precisa entender. As tecnologias hoje são tecnologias de linguagem, tecnologias de comunicação. Há autores que dizem que a revolução tecnológica que começou com a fotografia no século XIX da fotografia para cá e é uma revolução aceleradíssima, essa revolução corresponde ao terceiro ciclo evolutivo do Sapiens Sapiens. Uma câmera fotográfica não é só uma máquina. Essa câmera é capaz de criar linguagem. Claro que não sozinha. Não é? Mas ela já internalizou um conhecimento que foi acumulado durante quatro séculos. O que começou a acontecer nos anos, fim dos anos 70, 80, foram estes pequenos equipamentos que foram minando a dominância da cultura de massas. A exclusividade ou aquilo que a gente chama de hegemonia, o domínio. Não que não existisse a cultura erudita, livro, concertos, música erudita, literatura, etc. Claro, ela continuou existindo, mas a cultura de massas dominava. E esse domínio começou a entrar em crise. a revolução digital explodiu com a WWW que te permite navegar, entrar na rede e navegar. Vocês não podem imaginar como era antes de 1995. E eu, para entrar na tal da Bitnet, eu tinha uma sequência de protocolos e de códigos que enchiam uma página inteira da minha agenda e que eu não conseguia decorar. E daí se errava uma letrinha, tinha que voltar tudo outra vez. Então, olha como a vida de vocês está ficando fácil. Naquela época era uma tortura e aí a hora que você conseguia finalmente conectar, desconectava. Não é? Hoje, quando desconecta, você fala, bom que será que aconteceu, aperta aqui atrás, pronto, já conecta outra vez. Então, essa explosão das redes planetárias de comunicação foi essa explosão que levou a palavra mídias a ser empregada cada vez mais. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles começaram a chamar essas mídias digitais de new media em contraposição à mass media. E foi por influência da produção enorme de textos nos Estados Unidos, principalmente, mesmo fora dos Estados Unidos, foi a enorme produção desses textos que levou também aqui no Brasil a gente a adotar essa terminologia que na realidade quando a gente fala mídia a gente está se segue a terminologia americana a gente está se referindo a new media. Quer dizer, new media é a mídia digital. e tudo isso que eu estou falando é porque essas ideias que eu tenho desenvolvido elas nasceram enquanto eu fui dando os cursos de pós-graduação. E uma ideia que foi nascendo assim quando eu dei acho que o segundo curso sobre novas as tecnologias digitais que eu comecei a perceber o seguinte tá bom a gente fala tudo mídia tudo é mídia agora nanomídia mídia quântica etc. Mas eu comecei a desenvolver o pensamento de que a gente tem que diferenciar que mídias são essas. Então eu comecei a desenvolver essa ideia que está lá no meu livro Culturas e Artes do Pós-Humano e que também eu retomo aí nesse último livro Linguagens Líquidas que é a ideia de que na realidade o que nós temos não é desde que a cultura humana se constituiu nós temos seis formas de cultura a cultura oral a cultura escrita a cultura impressa a cultura de massas a cultura das mídias que é isso que eu expliquei para vocês o que é a cultura das mídias né são esses equipamentos que começaram a surgir e daí em sexto lugar a cultura a cultura digital que é e que deu origem a ciber aquilo que a gente chama de cibercultura então o ciberespaço deu origem que é esse mundo das redes da internet deu origem das conexões não é comunicacionais deu origem a cibercultura e hoje 2008 nós já estamos no segundo estágio da cibercultura que é o estágio dos dispositivos móveis principalmente os processos de comunicação nós vamos começar a fazer tudo pelo celular inclusive mandar arquivos bom fotos vocês já sabem né aquilo que eu chamo de imagens voláteis as fotos já correm você tira uma foto e ela já corre pelo mundo para qualquer lugar você manda não é na velocidade da luz bem enfim então eu faço essa diferença e ela permite que a gente compreenda a enorme complexidade das sociedades que nós vivemos hoje porque a cultura oral não desapareceu olha o que eu estou fazendo aqui é uma situação típica de cultura oral a pessoa mais velha que acumulou algum conhecimento sobre a tradição reúne não é se reúne com os mais jovens para transmitir para os mais jovens a experiência e o conhecimento acumulado a cultura escrita também ainda permanece viva os designers você vai falar para um designer não é que ele não que ele ele pode abdicar da do manuseio do de um lápis de um pincel de um qualquer outra coisa quer dizer da mão o gesto isso é fundamental ainda continua vivo então essa escrita não a escrita através da máquina mas a escrita manual ela ainda permanece viva ou seja o ser humano não abandona e nem pode abandonar porque são riquezas que nos constituem então essas formas de cultura elas não vão desaparecendo e nem vão se somando só elas vão se integrando se complementando e vai criando essa realidade híbrida que é a realidade que a gente vive quando eu comecei a pós-graduação tinha mais ou menos a idade de vocês um pouquinho mais velha porque já tinha me formado o primeiro livro que o professor mandou ler foi Galáxias de Gutenberg eu comecei a ler aquilo não entendi nada não é então mas hoje é um livro assim de uma importância fundamental o que o McIlwain mostra lá ele mostra que uma revolução tecnológica ela cria ambientes sociais e culturais que são próprios dela criou toda uma cultura que durou quatro séculos que é a cultura do livro não é o nome da rosa esse vocês viram melhorou melhorou o nome da rosa então lá o que o Humberto Eco mostra exatamente o que que significava aquela cultura do livro como objeto único por um livro se matava e se morria porque era aquele objeto único que era guardado a quatro chaves a cultura estava na mão do clero quando com a revolução de Gutenberg ela a cultura se torna laica ela se espalha depois veio a cultura de massas aliás aquilo que nós chamamos de comunicação como área de conhecimento ela só se instaurou com a cultura de massas porque a comunicação começa a se espalhar de uma tal maneira que ela exige ela passa a se constituir como uma área de conhecimento de saber e de profissionalização mas ela é nova ela é jovem ela começa no século XX e aqui no Brasil só se instaurou depois dos anos 50 então esse isso que eu estou transmitindo para vocês que é a necessidade da gente entender essas diferentes formas de cultura cada uma delas tem tecnologias de comunicação que são próprias dela a fala a fala é a primeira tecnologia as pessoas que tem preconceito com a tecnologia se esquecem que a primeira tecnologia está instaurada dentro do nosso próprio corpo isso aqui é um aparelho o aparelho fonador é um aparelho é um artifício então todas essas formas de cultura no fundo elas são prolongamentos dessa capacidade que nos constitui e que nasce conosco que é a capacidade da fala quer dizer a arte que era o mundo visual que para ser reproduzido dependia da habilidade manual e da imaginação visual de um artista de repente passa a ser automaticamente capturado por uma por uma máquina é ora a fotografia junto com o telégrafo é que trouxe a explosão do jornal porque o jornal vive da notícia se eu não tenho a possibilidade de transmitir a informação à distância se a informação chega no seu de um lugar se ela leva uma semana para chegar de um lugar para o outro não é ela não é mais informação nem notícia então e começou com o jornal isso que hoje todo também se tornou um lugar comum que é aquilo que a gente chama de linguagens híbridas o jornal já é híbrido ele já mistura linguagens o jornal não é só linguagem verbal é jornalista aquele que sabe escrever que escreve bem e que tem aquele discurso não é agradável porque se não ninguém leu o jornal tem que ser agradável então essa linguagem ela não é só verbal a diagramação do jornal tudo isso é híbrido para eu entender a mensagem do jornal eu tenho que já estar juntando uma série de linguagens na composição de uma mensagem que se constitui não apenas de uma mas de várias linguagens que se organizam de maneira coesa depois vem o cinema outra linguagem híbrida hoje de manhã eu estava na banca de tese de uma tese sobre cinema semiótica ele estava tentando aplicar uma língua a teoria semiótica sobre a linguagem do cinema e a gente estava comentando exatamente como é difícil fazer a semiótica do cinema do filme porque o filme é uma linguagem altamente híbrida você tem o som você tem o diálogo você tem o ruído você tem a música você tem a imagem mas a imagem ela está em movimento e você tem aquilo que a imagem registra que é o enredo porque sem um argumento ninguém consegue ver um filme então o filme depende do enredo do roteiro daquilo que a gente chama de argumento que é verbal então mistura é uma linguagem de misturas e essas misturas vão se tornando cada vez uma constante maior a fotografia e o cinema são meios mecânicos com a revolução eletrônica começaram a aparecer os meios eletrônicos rádio e televisão perto do rádio e da televisão jornal e cinema se tornam eruditos porque o rádio e a televisão são meios de difusão que instauram e levam e levam a cultura de massas ao clímax primeiro que é aquilo que se chama de hipermídia a linguagem na cibercultura é o hibridismo da linguagem é elevado a última potência porque lá você tem todas as linguagens sonoras você tem todas as linguagens da imagem fotografia desenho diagrama flechas mapas direções tudo e mais a linguagem verbal então vejam para eu ter competência na linguagem digital a gente não pode ter queimado a gente não pode ter queimado etapas você precisa ter competência na linguagem escrita você precisa ter competência na leitura da linguagem do jornal os primórdios da da hipermídia já estavam no jornal porque é com o jornal que a gente aprendeu a se orientar nessa 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 linguagem que que se monta por mosaicos hoje nós já estamos não é na cibercultura e no segundo estágio da cibercultura e isto não vai parar o destino humano eu tenho desenvolvido essa ideia de que o destino humano é o destino humano é o de produzir linguagens o nosso cérebro ele está crescendo fora da nossa caixa crâniana nessas tecnologias que são tecnologias da da linguagem tanto é que hoje nós chamamos essas tecnologias de tecnologias da inteligência então o nosso a nossa inteligência ela está se extra somatizando tanto é que se fala hoje num cérebro coletivo o que que é a internet é um cérebro coletivo diz o Kerkhoff que estala não é ele estala pelo planeta então o cérebro humano hoje é essa rede planetária que cobre o planeta inteiro e que permite que a gente se comunique com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo contanto que a gente não tenha queimado etapas agora nós já estamos na fase do da comunicação móvel a comunicação móvel quer dizer em qualquer lugar que você estiver você tem esse pequeno equipamento junto com você que te permite estar conectado quando eu em mil não em 2003 foi publicado na finlândia um livro que se chama a cidade na palma da mão em 2007 acho que final de 2006 três anos depois eu escrevi um artigo parafraseando esse livro e o nome do artigo é o mundo na palma da mão então em três anos da cidade se expandiu para qualquer local do globo então você com o celular na mão você se conecta e você com uma pessoa em qualquer lugar em qualquer lugar do mundo a nossa cultura está muito complexa e difícil de compreender porque essa essa rede constituída dessas seis formas de cultura simultâneas operando ao mesmo tempo cria então essa essa malha híbrida complementar onde uma forma de cultura não deixou de existir porque a outra apareceu elas permanecem vivas o que que acontece somos nós seres humanos que vamos nos tornando cada vez mais complexos e ricos conclusão a nossa tarefa é fazer jus estar à altura dessa riqueza não é que se apresenta a nós guardem isso que eu vou falar não é que é o seguinte então a nossa tarefa é lutar sempre para que as forças da vida vençam as forças de destruição não o conhecimento é uma maneira da gente poder se orientar nessa complexidade e lutar para que a vida vence é isso muito obrigada para que as forças as forças as forças as forças Obrigado.